A beleza de Minas inspira o turismo de qualidade. Em Bom Despacho, o Sesc Mineiro oferece hospedagem em temporadas de lazer ou negócios, espaço, atendimento e hospitalidade, fazendo o Sesc Pousada de Bom Despacho a melhor opção para quem procura tranquilidade, estrutura e conforto. Visite Bom Despacho e descubra paisagens históricas, sabores e artesanato. Sesc Pousada de Bom Despacho, seja bem-vindo! Informações 37 3521 1084 ou 37 3522 7253.